E aí pessoal, aqui é o Ali, hoje eu tô trazendo pra vocês a pedida aí, né? A Aerodactyl Quest, beleza? Já vou deixar uns adendos aqui, uma quest que você precisa de um pouquinho de paciência. Não vai ser tão difícil porque a parte que tem os puzzles eu já deixei bem explicadinho, já dei uma mastigada boa. Mas eu vou tá mostrando pra vocês aí tudo certinho que a gente precisa. Primeiramente, level 100 mais, tá? A gente tem que ser. E a gente tem que vir aqui pra Mikan, tá? Tudo começa aqui em Mikan. A gente tem que vir no Marketplace de Mikan, comprar um frasco de vidro vazio, beleza? A gente vai chegar aqui no Market, vai tá comprando aí esse frasquinho vazio, que vai ser muito importante na missão. Lembrando também, tá? Vamos levar aí mais ou menos uns 50 revives, umas 200 poções, né? 5 e algumas poções 1 também. A gente vai precisar de tudo isso, tá? Então comprem tudo. Vai ser de extrema importância. A Quest não tem NPC pra estartar, tá? É uma Quest global do mundo mesmo. Então a gente não vai precisar de ter interação com nenhum NPC aqui. Depois que a gente comprar, né? O nosso flasco, a gente vai vir aqui à direita de Mikan, tá vendo? Embaixo de Farshield, antes de Kno, vai ter uma pequena ilhazinha, tá? Alguns SQMs de terra só. A gente vai tá chegando nela aqui. E aqui que começa a paciência, tá? A cada uma hora vai aparecer um dive aqui, tá? Aleatório em volta dessa ilha. E a gente tem que ficar aqui esperando até o dive aparecer, tá? É extremamente importante. Tragam pokémons de planta, tá? Pra facilitar e muito a missão. Então, eu fiquei um tempo aqui esperando. O dive apareceu, né? Pegar o PoliRef, dar uma descidinha aqui. E aqui vai começar tudo, tá? A gente desce do dive. Vamos tá usando o Guter aqui. E agora é só seguir o caminho que eu vou tá fazendo, tá, gente? Todo o vídeo, tá? Prestem bem atenção na narrativa. E no que eu vou tá fazendo em game também, tá? Porque vai ser de extrema importância logo mais. Aqui embaixo a gente precisa tá achando um barco abandonado, tá? Um barco quebrado, um naufrágio aqui. Vai tá à esquerda do mapa, tá? Então vocês vão descer do dive, né? Descer a primeira escada. Vão descer mais uma. E vão tá indo aqui pra esquerda, tá? Do mapa pra gente tá achando esse barco aí. O barco vai tá aqui, né? A gente tem que vir na parte traseira dele. A gente vai tá entrando e subindo, né? Pro segundo andar do barco. E a gente vai notar que tem um baldezinho no canto da sala, tá? A gente vai dar a use no flask que a gente comprou. E no balde depois, tá? A gente vai tá enchendo aí o balde, o flask com esse óleo, né? Vai virar um flask de óleo. Então a gente vai tá usando o item ali. Depois que a gente fizer isso, a gente tem que ir pra parte de baixo do barco, tá? É nessa parte traseira mesmo. Vocês vão cair ali no meinho do gelo. Vai ter umas escadarias. E a gente vai tá continuando a missão, tá? Aqui embaixo é só seguir o caminho, beleza? Tem um Corsola pra quem quiser dar Dex aqui. Tem alguns Corsolas aqui embaixo, na verdade. A gente vai tá achando alguns... Pokémons de água. Basicamente só tem Pokémon de água aqui embaixo. A gente vai tá seguindo o caminho aqui. Vamos descer a escada. Até a gente achar o outro dive, tá? A gente mata os Pokémons aqui. E usa o dive. Depois que a gente usar o dive, a gente vai ter chego no templo abandonado, tá? O tempo escondido, o tempo perdido aqui. Beleza? A gente vai tá subindo aqui. E a gente vai achar uma mesa aqui na esquerda, tá? O que a gente faz? A gente usa o flask de óleo em cima dessa mesa, tá? Daí usa ele. Beleza? A gente já vai ser teleportado aqui pra dentro. Agora eu vou precisar muito da atenção de vocês, tá gente? Tem que prestar bastante atenção. Prestem atenção no áudio certinho. E no que eu vou tá explicando ali dentro, tá? Aqui dentro tem um puzzle de 36 alavancas, tá? Nós temos alavancas que quando a gente usa fazem o som Puff, né? Temos alavancas que fazem o som Ship. E temos alavancas que sumonam Cabotops, tá? Essas alavancas deixam a nossa vida no vermelho. Por isso que eu pedi pra trazer os potions. Mas eu mastiguei bem aqui o puzzle pra vocês. Vou explicar bem certinho as alavancas que vocês precisam acionar. E é que vocês não devem acionar, tá? Nós só temos que ativar as alavancas que fazem Puff, tá? Então prestem bem atenção na narrativa. Que não vai ter erro. E vocês vão conseguir tá fazendo certinho o puzzle aí sem nenhum problema, tá? A gente vai tá começando aqui então, pelo lado esquerdo do templo, tá? Lembrando que é somente as alavancas que fazem Puff, tá? Nenhuma dessas duas. Vai ter algumas marcações no mapa, mas é porque como eu disse, eu fiz alguns testes. Eu fiquei bastante tempo aqui testando, tá? Pra ver certinho a mecânica. Então aquelas duas ali de cima não, tá? Aqui a gente vai ativar somente a alavanca de cima, tá? Essa alavanca de cima. E a alavanca de baixo não, tá? A alavanca que tiver virada pra direita, né? É a que tá ativa no caso. Só pra vocês estarem entendendo aí. Aqui embaixo, nenhuma das duas, tá? Eu deixei certinho no vídeo, tá? Todo o trajeto pra não ter erro, gente. A gente vai tá passando pela parede aqui agora. Aqui também não. Aqui também não. Essa a gente deixa ativada. Lembrando que quando a gente abre a passagem que a gente necessita, né? Aparece na tela, tá? Que a passagem foi liberada. Então não precisa ficar indo lá checar toda hora. Essa de baixo aqui a gente não ativa, tá? Ela tava ativada ali. Mas não é pra ativar. E essa daqui a gente deixa ativada, tá? Agora que a gente já fez o canto esquerdo do templo, a gente vai pro canto direito, tá? São 36 alavancas mais ou menos. Eu testei todas. Gastei bastante potion aqui. Porque, né, como eu disse, quando a gente ativa a alavanca errada, sumona 3, cabo tops, level alto. Então é importante estar com um pokémon de planta aqui. Beleza. A gente vai vir aqui agora pro... Pra parte direita do templo, né? Essa alavanca dessa sala a gente não ativa ela. Essas duas também não. Essa também não. Essa também não, né? As que tem aqui em cima. Esse meio também não. Como vocês podem ver, não tem nenhuma marcação. Então, né? Fiz isso pra dar uma agilizada. Aqui, essa de baixo sim. A da direita sim. A da esquerda a gente não ativa, tá? Quem quiser ir pausando o vídeo pra ver a posição das alavancas certinho também. Aqui, a gente ativa a de baixo e essa de cima não, tá? E aqui na parte de baixo a gente não ativa também. As duas desativadas, beleza? Agora a gente vai pra parte central lá do templo. Aqui na parte central a gente não ativa nenhuma dessas duas. E essas duas também não, tá? Descendo aqui, a passagem vai estar aberta. E agora a gente vai pro boss, tá? Eu demorei um pouco pra entender a mecânica desse boss, gente. E agora vocês vão entender o porquê eu disse pra vocês trazerem revives, tá? Basicamente, o boss é um fóssil gigante. Tem muita, muita, muita vida, tá? E ele sempre se cura full life se você usar potion no seu pokémon. Então, você pode usar a buff de cura, né? Skill de cura do seu pokémon não tem problema. Mas você vai ter que lutar até ele morrer. Morreu. Bate revive. Ressumona, tá? Porque se você usar potion, ele vai entrar pra baixo da terra. Vai dar um ataque muito forte. Vai quase matar o teu pokémon. E vai voltar full life, tá? Demorou um tempo pra mim. Fiquei um bom tempo batendo nele. Eu via que ele tava errealando, não tava entendendo nada. Parei de usar poção. E ele simplesmente parou de curar, tá? Então, prendi a mecânica na marra aí. Ele acabou me dando um ataque. Minha skin ficou inteira branca. Mas enfim. Matamos ele, tá? Vai ser uma fightzinha aí um pouquinho longa. Só subir a escada. E o nosso fóssil. De aero. Vai tá aqui na mesinha, tá? Prontinho. A gente vai ser teleportado de volta pra cidade. E o nosso fóssil. Vai tá aqui. No nosso inventário. Nosso aerodactyl. Topzinho. Só tá desfossilizando ele aí agora. E pra tá fazendo isso, né? A gente tem que ir lá pra Moro, né? Embaixo do Market. Vai ter certinho. O NPC lá. Vai falar com o professor. Ele vai dar, né? O item pra gente. A gente usa no fóssil. Espera até a carga chegar 100%. Tá? Então o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente na Twitch. Dá o like no vídeo se você gostou. E até o próximo. E até o próximo.